A Elaine e o Alessandro É de matemática? É Que bom! Veja Eu não vou... Bom, vou né Deixa eu fazer um C Qual que é melhor, por certeza? Não sei Eu achei que um C Todos são razoáveis Ó Um C Não, nenhum deles vem lá Ah, melhorou Veja Eu vou fazer Esse daqui Só que eu vi que os que eu pus no simulado não ficaram bons Entendeu? Então na prova eu pus os números que ajudam Certo? É... Mas isso aqui vai ser comum por quê? Porque vocês vão precisar fazer isso aqui na prática em Física e Química E vocês não tem como escapar disso, tá? Em Física e Química E quem for ser engenheiro É... Vai... Não tem como você ficar trabalhando com o número comum Você vai trabalhar em notação científica, tá? E as calculadoras Se vocês digitar números na calculadora Isso aqui vai aparecer E Tá? Eu vou ver se... Eu vou ver se eu ensino no próximo módulo Como vocês fazerem isso aqui na calculadora E na calculadora E na calculadora Não sei se vocês já viram Dependendo da quanta que vocês colocam Na calculadora científica do celular Vai aparecer assim 3.15234E2 Esse E significa que é notação científica É o expoente do 10 Tá? Por quê? Em Física e Química Você vai ter que trabalhar com um número muito grande Certo? Vamos supor Que você queira saber Quantos átomos tem o universo Trabalhar com coisa, por exemplo Só pra ter uma ideia Você não é ouvindo falar que a gente tem milhões de células no corpo humano? De átomos no corpo humano a gente tem bilhões Imagina fazer quanto com isso? Vou botar aqui 1 de 0 Então você põe notação científica Isso daqui Pra quem quiser transformar Isso daqui é 310 Porque aqui na 10 ela dá 2 Então tem que ter 2 números depois da casa Tá? Aqui é 1, 4, 4, 4 Porque tem 3 números depois da casa Agora, quando eu multiplico por menos 1 Eu tenho que colocar 1, 0 Tá? Vou colocar 1, 0 Menos 2 2 zeros Certo? Menos 3 3 3 é Certo? Esse não é menos 3 Ah, esse aí não é É... Obrigado, isso não é menos 3 Não Isso aqui é 3 Então 3 números depois da casa Coloca um 0, 20 que não tem Certo? É... Vocês vão ver que não é simples Fazer isso aqui Agora somar esses 3 Eu só somar esses 3 Eu só somar esses 3 Eu vou somar 3 vezes 10 1444 0,125 Então Aqui vai dar 1,754,125 Só que eu quero a resposta em notação científica O que que eu faço? A vírgula não tá aqui? Tem que passar pra cá Pra passar a vírgula de número O que que eu vou fazer? Eu vou colocar Eu vou colocar Eu não passei 1,2,3 pra cá? Então quando eu venho pra cá Não, é 3 positivo Porque isso aqui é multiplicado por 1,000 Quando eu passo a vírgula pra cá é positivo Quando eu passo pra cá é negativo É só você raciocinar 1 vezes 1,000 vai dar mais de 1,00, não é? Se eu tô multiplicando por 1,000 positivo Esse número vai aumentar Então tem que ser Positivo Na dúvida Pensa ao contrário Se eu fosse transformar isso naquilo Como é que eu vou acontecer? Agora Pra fazer a conta de vezes Esses números aqui ficaram amorosos Tá? Porque eu tenho que multiplicar 3,1 Isso e isso Certo? Então é bem complicado De fazer Esses números não ajudarem Tá? Aqui é melhor fazer Na notação científica Tá? Eu não dei número muito fácil E já expõe Alguém multiplica esses três aí no calculador pra mim? Pra gente ganhar tempo Você já vai ficar um tempão Não? Não 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 Com tempão Qua? Se eu romei Ah Se eu romei Mas tem vírgula aí? Tem Aonde? No 5 aí Aqui? Que sorte E aí eu faço o que? Eu faço 2 mais 3 5 menos 1, 4 Ok Faça a conta que somos 2 mais 3, 5 menos 1, 4 Isso vocês vão usar Muito mesmo Não vai Mas eu não pus o número assim Eu tomei esse cuidado Porque na hora que eu fui resolver a prova Porque eu resolvi o simulado 1 Eu vi que o número não ficou bom Entendeu? É, porque no simulado eu não entendi nada Porque depois eu não queria saber Não Eu pus o número muito grande E pior do que esse aqui ainda Aí não dá pra fazer Igual aqui, ó D dividido por 1 E dá pra fazer 1,5 10 a menos 2 Dividido Não, não dá não Porque, ó Faz aí 1,5 dividido por 2,25 Nem se a gente fizer 15 E multiplicar Ou dá vírgula É Não, mas não vai continuar muito Vai Esse aqui acho que vai dar uma dízima periódica Ó, deu 0,6666 Ó, deu 0,6 Tem certeza? 1,5 É 0,666 Vezes 10 Aí, ó Menos 2 Mais 3 Quanto que é? 1, não é? 1 Só que aí presta atenção numa coisa É A vírgula tem que estar aqui, ó Então como eu vou passar a vírgula pra cá Eu vou diminuir o 1 ali Então vai ficar 6,6666 Vezes 10 a 0 Foi bom quando você fez isso Você nunca põe vezes 10 a 0 Quanto que é 10 a 0? 1 1 Sempre que tiver notação científica E dá 10 a 0 Você apaga Isso é uma coisa que eu esqueci de falar E é uma coisa que a gente nunca fala Mas vai passar a vírgula pra lá? É É porque tem que ter um número Depois da vírgula Um número que não pode ser 0 Depois da vírgula Isso aqui eles chamam de algoritmo significativo em física Só pra vocês terem ideia Isso que eu tô falando aqui Tem professor de física Que é a primeira coisa que ensina Tá? Porque não tem jeito Pra você fazer as coisas físicas assim Sem usar isso Física é tipo materática, não é? Não, física é poema Estuda a natureza Então eu estudo a eletricidade O som O movimento E a luz Certo? Então, por exemplo Você quer estudar o comportamento da eletricidade Você quer saber, por exemplo Qual que é a voltagem A quantidade Por não usir o hidrelétrico Quantos megawatts você produz? Entendeu? Então você lê em fazer quanto? E química Estuda as substâncias Então, por exemplo Você quer estudar a quantidade De soluto Que tem Um líquido E não sei o que Não sei o que Não sei o que Não sei o que Hã? Ou de carbómero que tem O de carbómero que tem O de carbómero que tem O de carbómero que tem Isso já é biologia Biologia também usa É, biologia também usa É, biologia também usa Bom Esse daqui é mais clássico Pessoal Presta atenção aqui Ó Esse dá pra fazer Sem calculador Que veja 1,5 ao quadrado 2,25 E aqui Menos 2 Vezes menos 2 Menos 4 Tá? E aí não precisa mudar a ver Isso aqui chama Notação Científica Só um detalhe O povo de Jiruaia Adora ir pra Mococa Tem um monte de alunos De Jiruaia que vai pra Mococa Estudar na eletroide do céu Eles preferem lá do Instituto Tem vários alunos bons Que vão pra lá Vários Faz o pique tem 3 E a Emely foi pra lá Você lembra da Emely, né? Vocês lembram da Emely Fazer o pique A Mariana e ela Você também deve lembrar da Emely Lembra de Gostepé? Que ela bonitinha Fazer o pique com você Então A Larissa Você deve lembrar também A Emely foi pra lá Passou em primeiro lugar Na eletroide No curso dela É Então Lá na eletroide No vestibulinho Cai isso aqui Em muitas questões Muitas questões Eu tive até Eu até pus algumas Naquela apostila Sabe? Que Que cai E isso aqui serve também Pra trabalhar com números Muito grandes Tá? Bom Isso é Aproveitando que eu tô falando Na notação científica Eu vou pular Porque pra falar do mesmo assunto Eu vou lá pro teste Ó Tá fora de ordem Vocês tem que virar a folha aqui É A questão 4 Aí você vai ter